Tempo Sempre demais Nunca demais Para esquecer Para lembrar o amor de você Só quero ficar neste lugar Perto do mar Para esquecer Para lembrar você Sei que você vai Para nunca mais O que eu pedia era demais Ter um dia o amor e você Agora só Muito só Aqui neste lugar Perto do mar Quero ficar Para esquecer Lembrar Se que você vai Para nunca mais Para nunca mais O que eu pedia Era demais Ter um dia o amor e você Agora só Muito só Muito só Aqui neste lugar Perto do mar Quero ficar Para esquecer Lembrar Você Eu sei Eu amo